Vamos te chegar no canal 3xport 2023 Que demais pai, tocando Sonic mano, esse é o Brasil que eu quero mano Então vamos lá gente, vamos conhecer aqui o canal 3xport 2023 ali ó Que demais mano Essa celebridade mano, esse é o Brasil que nós quer ó Ega não para não borracha, cê é maluco mano Ega não Vamos lá gente, vamos conhecer agora o canal 3xport 2023, canal do U Conecionador pai As minhas habilidades gamers estão sendo contestadas, meu irmão Olha só o tamanho da vida É caramba mano, os boné gamer começando aqui ó As baratas aqui ó, é caramba ó Lembra desse boné que eu uso nas lives ó É caramba, é disso que eu tô falando ó As canequinha gamer aí, que que é isso aqui, energético? Ah, isso é bebida de alta performance É, não, não, não tô em paz ó É caramba ó Rapaz, aqui é a banquinha dos boné diferenciado mesmo, não dá nada Olha só o galpão dos games aqui, o Guina aqui ó Rapaziada, não vai dar pra gente mostrar tudo Porque tem muitos expositores Mas esse vídeo a gente vai dividir em três partes, combinado? Então vamos dar pra fazer aquela maratona aqui ó Aqui estamos aqui no galpão dos games aqui O Guina trouxe aqui a loja Aqui tem acho que deve ter parceiro com outra loja aqui, eu não sei Porque tá muito grande aqui, tem muita coisa Tem vídeo jogando em retro, tem muita Eu vou mostrando pra vocês alguns consoles Não dá nada pai, olha o tamanho da câmera do mano Esse é diferenciado no rolê mano E a gente vai pai Eles estão emocionados mano Só vamos pai Olha que legal ó De tudo tem um ponto A gente vai andando, vai mostrando aos pouquinhos E o Canal 3, ele tem essa tradição de muitos anos Começou com uma reunião de amigos em garagem E hoje é um dos eventos retro gamers mais antigos do Brasil E a gente vai mostrar aqui Vamos pro outro lado ali ó Vamos lá pro outro lado ó Olha que legal Ô borracha Temos mais de 70 expositores aqui mano Vamos lá pro outro lado aqui ó Olha só Ah detalhe hein gente Detalhe Aqui ó Cataca aqui Entra Só que já tá aberto né E olha o tanto de vendedor mano Olha só véi Você é maluco Tão de borracha mano Olha o encontro do mais raro aqui véi Isso que é legal né mano Você vê toda a comunidade aqui unida participando A cena do retro gamer ali ó Oferecimento Gamescare ali ó É cara Gamescare tá aqui ó É disso que eu tô falando ali ó Vou mostrar aqui ó Mano Mão do mano ali ó Já tá indo logo Opa Deixa eu atravessar aqui Passei Perdão amiga Ali ó Tem um Nintendo 64 do Pikachu ali ó É cara Isso é o verdadeiro ó E essa balinha é quanto? De graça? Essa daqui é 5 reais É brincadeira é de graça É de graça? Vou pegar uma aqui ó gente Confia mano Vou pegar a bala aí mano Uh Olha o Space Station diferenciado no rolê ali ó Eu sei que eu sei que eu sei Eu sei Olha o contrato do louco Devagar 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 É elotérica aqui? É elotérica? É numerada aqui É numerada no vídeo É jogo do bicho Olha assim ó Olha essa televisãozinha Tem que o pessoal não vai ver né mano Uh Começando Olha a novidade aqui ó Uuuu É cara Desce que você tá falando aí ó E aí borracha? A galera ainda tá montando aí ó Já volto Já volto O oferecimento Games Care aqui ó Padrão de qualidade Mexilinha aí ó E aí galera? É caramba Os MVS dele aqui ó Emoções fortes podemos sentir A upscale ali Como é que é o nome é? Esse é o Switch Kart Switch Kart aqui ó Galera tem uma parte de cabo Skart ó Preciso ver esse aqui Esse é o melhor do mundo né O melhor do mundo O Brasil é melhor que a deles lá mano Confia gente Vamos fazendo a cobertura aqui ó Lembrando Games Care aí ó Uma das maiores assistências técnicas no Brasil aqui Vamos dar uma olhada gente Já tem muita gente lá Compreendo Uma geladeira do ônibus É caramba Réplica É um freezer deck Não é uma geladeira de verdade não É É Esse é aquele que é? É esse é aquele que é Esse é aquele que é É o que é Não só pra saber quanto que é O vídeo tá longo Não precisa tirar não 2,200 2,200 Com frete grátis Frete grátis Frete grátis Então tá aí gente 2,200 É uma geladeira Já a doença é outro nível agora A doença A doença tá braba agora Só porque o firmado Ó que dá um cubo Esse aqui é verdadeiro hein gente E é barato esse aqui ó Barato porque ele tá lá na Retro Games ó Ô Anderson Ô Anderson Na Retro Games é mais barato né Antes Mais barato É mais barato Estamos aqui na Retro Games aqui Vamos ali pro outro lado ali gente Vamos ali mano Só pra você ter uma ideia Tem evento lá pro outro lado Olha o tamanho da dimensão do evento mano É muito bonito mano Aqui é o State Innovation Center Uma área com mais de 2,000 metros quadrados aqui A gente veio aqui ó Aqui é a banquinha do Rodrigão A banquinha da Feira do Rolo É pai O brabo tá aqui mano As edições especiais aqui ó Legal Muito bonito E ó Você vê a banca todinha ali ó Caramba mano Não dá pra filmar tudo mano É muita coisa Da hora que a gente vai envolvendo a galera Aqui ó Cabriado aqui Tá mandando um salve pra nós Tinha uma foto aqui ó É cara aí Disse que eu tô falando É legal descobrir o teu quadro lá Olha que legal mano Vamos mostrar aqui ó As edições Rodrigão aqui Salve borracha A banquinha da Feira do Rolo Hoje tá em outro nível Outro status Tá evoluindo Outro status né Outro status A banquinha da Feira do Rolo Tá no State Innovation Center É diferenciado mano E o melhor videogame do mundo Tá aqui ó O melhor videogame do mundo Mano 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 Esse aqui é um Mega Drive caro e raro E muita coisa Vamos dar uma olhadinha Perdão Ali ó Tem um Playstation 5 ali ó Esse é o Brasil que eu quero Uma parte arcade aqui ó Olha que bonito ó Olha os arcades que legal ó Esse é o Brasil que nós quer ó Caramba É disso que eu tô falando ó Só vamos pai Olha os 64 aqui Dá esse aí pra mim amiga? Valeu Olha os 64 aqui ó Esse aí tá pai É diferenciado no rolei mano Dá gosto de você vir no evento assim Sem encontrar tudo bonitinho Galera 7 minutos de vídeo Tá acompanhando Já se inscreve no canal Deixa seu like Porque isso me ajuda demais Combinado? Vamos tentar Não dá pra mostrar tudo Porque tem uma galera ali ó Salve meu amigo Que bom? Tem uma galera ali ó No evento ali ó Olha que legal gente Vamos ver se nós achamos Mais alguma coisa diferente aqui ó E a galera aqui fuçando Aqui ó Eu acho que tá hora isso aí A galera no chão No chão é mais barato né tio? Aí é boda né O chão é foda Mas no chão é mais barato ó Confia que é mais barato mano Ó o Saturno bonito Mano esse Saturno esqueleto aqui Mano que louco ó Esse é o verdadeiro mano Esse videogame dá que bom aqui Esse aqui é um videogame raro hein Caro né Esse é raro e caro E vamos lá pro outro lado ali Vamos seguindo ali ó Ó gente Ali tem a parte de locadora Lá pro outro canto Tem a parte de locadora Ó ó Tem um telão ali pra jogar Marversos com dois ali ó Manda um salve ali O Wilmers tá ali ó Organizador de evento ali ó Deixa eu ver aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ô Wilmers Desculpa atrapalhar Manda um salve aqui gente Ricardo Wilmers aqui ó Canal 3 Bom dia Rapidinho Ó esse aqui ó Vem cá Vem cá Vem cá Conta pra nós O Marco Lazeri Isso aqui é tudo de Atari no Brasil Chegou lá Chegou lá Chegou lá Chegou lá É nada O bicho é brabo mesmo Ó o que você tem De mega acessórios Esse aqui é o Mister mano Atari É caramba Deixa suas redes sociais aí Mestre não Mestre não Mestre não Mestre não Mestre não Você vê que o cara é brabo né Esse aqui é Mestre Canal 3 Tem quantos anos De Canal 3 99 Já vamos pra 24 anos 24 anos de Canal 3. É um dos eventos retrôs mais antigos do Brasil. É o mais antigo do Brasil. É o mais antigo do Brasil. Quando tudo isso aqui era mato, já existia o Canal 3, mano. Tá certo. Wilmers, obrigado, que esse vídeo aqui é corrido. É nóis, tamo indo. Gente, parte de locadora, o Wilmers é um dos organizadores principais aí. Ele tá desde a primeira edição do Canal 3 aí. Mano, só tem a crescer, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A galera tem uma parte aqui, montou uma estande aqui de locadora, mano. Da hora. Ali tem a parte de VHS, tudo certinho, tudo bonitinho. Né, pra quem curte VHS, tem tudo aqui, mano. Sem falar, ó, também, ó. E tá baratinho, ó. Tá 10 contas aqui, um DVDzinho, ó. Diversos por 10 contas. Então tem vários DVDs aqui. Vamos aí na outra parte ali, ó. Aqui tem a parte de jogo ali, ó. Mano, tem um telão ali. Ficou muito legal, muito bonito isso. Eu vou mostrar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Você vê que o evento é muito grande. Muito grande, mas grande mesmo, velho. E outra, é uma satisfação mais um ano você poder estar acompanhando a evolução do canal 3. E todo ano eu faço a cobertura. E dessa vez com uma câmera boa. É, cara aí, nós é ruim, o cabelo ajuda, mano. Não dá nada, ó. Vamos que vamos. Ó, famoso aí. Salve, borracha. Salve, borracha. Não dá nada. Vamos que vamos, mano. Olha essa outra parte do evento aqui, que legal. Tem umas máquinas de fliperama aqui também pra molecada jogar. Tudo free. Entrou, apertou start, jogou. Aí temos aqui, ó. Parte de games. Outra geladeira do Xbox ali, mano. Mas não para a geladeira, mano. Vamos perguntar pra ver quanto que é o preço, ó. E tem uns negocinhos aqui raros, diferenciados no rolê, ó. Ó que da hora. Galera, não dá pra ficar perguntando o preço de tudo, mostrando tudo. Na dúvida, você pausa o vídeo, ó. Tem uns acessórios de Mega ali, uns telebradesco do Mega Drive, da hora. Aí é pra você. Seguindo mal, não é pra você. Essa geladeira sua tá quanto? É 10 pra tacar fogo, morro. É 5 ou é 10? É 10 pra tacar fogo, morro. Não, não, sério. Quanto que sai ela? Quanto sai ela? 1.600, mas faz 4.000. 1.600. Só os idiotas perguntam o preço, né, mano? Só, né? Tá marcado o preço, eu perguntando. Não, mas dá pra marcar 1.600 pra você. Dá pra fazer 1.400? Aí, gente, já tá baixando, hein, né? Vai chegar ali até 500, confia, mano. É, lá tá 2 e cacetada do outro lado ali, ó. Mas as promoções, pagando a vista, o frete é grátis, mano. Vamos, Jaco. Já com outro 1.400, ó. Vamos dando uma olhada aqui às outras bancas aqui, ver o que a gente encontra. Mano, tem muita coisa legal, mano. Olha, olha aqui. Que legal, ó. Aqui é os 64, nunca pá. Tudo bonitinho, higienizado. Da hora ali, ó. Pô, show de bola. Gente, olha o tamanho de evento, mano. E olha só quem que eu tô achando ali, quem que eu tô achando ali, ó. A Old Game, pai. Esse é maluco. Fala aí, beleza, nóis. Eles estão emocionados, pai. A Old Game tá lá no fundão, ó. É, caramba. E vem aqui embaixo, aqui, ó. Olhando aqui o suíte, televisãozinha pequenininha ligada, a retro. Ela não é borracha? Vamos salvar pra nós aí, ó. É, caramba. É disso que eu tô falando. Eu já achei um acessório de mega que eu não tenho aqui, ó. Vai fazer um descontinho legal, hein, mano. E detalhe, ó. Vou mostrar ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a câmera aqui mais alto possível. Olha o evento lá em cima. Que legal. Que hora, gente. Aí. Mas bora não, bota aqui. Aqui. Tem muita coisa, tem muita coisa. Aqui, ó. Que legal. Calma, calma, calma. O que é isso aqui? Pedrita? Boneca Pedrita, de 1965, na caixa. 1965, na caixa, mano. Osso e laço original, ó. Não, não, não. Precisa tirar, precisa tirar, precisa tirar. Não, não, não. Pra vender, eu tenho que mostrar. Ah, esse é o Brasil que nós quer. Quanto é que ela dá essa aí? 20 e quanto? 2 mil. 2 mil? É, eu errei por faltar um zero, né? Faltou 2 zero. Só confia, gente. Vamos ali, vamos ali. Vamos conhecer a old game ali. Hum, rapaz. Esse é o verdadeiro, hein? Essa edição eu não consegui, ó. Magic Knight aqui, ó. Cavaleiro Mágico aqui, ó. Game Gear raro. Esse é difícil, hein? Borracha, vamos ali fazer um tatuagem, Borracha. Não, Deus me livre. Tô em paz. A tatuagem do controlinho. O Imaginar Proped? O Imaginar Proped? Eu vou abrir ele já no próximo vídeo. Manda um salve pra galera. Não. E aí? Ó, vamos ali, ó. Tatuar o Imaginar Proped aqui no Brasil. Vamos, vamos, vamos. Confia. Não dá nada, mano. Olha aqui, ó. E agora sim, ó. Chegamos aqui, ó. Na old game, pai, mano. E aí? Esse aqui é o Edival. Ele que é o responsável aqui pela old game. Edival. Apresenta a old game pra nós aí. Fala, pessoal. Tá aqui os jogos da old, né? Jogos prensados que a gente faz com qualidade pra vocês. O intuito da old game é trazer jogos com preço mais baixo, com qualidade com muito gosto do original. Tá certo. Esse é o Brasil que nós quer, ó. E outra, todo final de semana tem sorteio da old game no canal do colecionador. Quando a gente era tudo um mato, a old game apoiou a gente, pai. É, cara, tem que falar isso aí, mano. E outra, tem os lançamentos da old game aqui, ó. Tem um Keio 2 aqui, tem um Hercules Adventure ali, ó. É, pai. Tem um Street Fighter Alpha ali, tudo da old game. E, ó, uma réplica original. É, réplica original. É, é réplica mesmo. A qualidade do disco, ó. Se tiver riscado, já sabe, né? É, passa vergonha, né? Passa vergonha, né? Aí vem, ó, se tiver riscado, já não vai vender. Até babou aqui, ó. Até babei, ó. Olha a qualidade desse material, tá? Esse é o Brasil que nós quer. Todo prensado, vergonhizado, sulcado, tá? Qualidade espetacular. É outro nível, gente. Lembrando que a old game, os endereços eletrônicos estão na descrição aqui. Tem uns quadros bonitos. Meu irmão, eu tô apaixonado por esse quadro de Sonic e clima. E eu não vou... Quanto que é um quadro desse aqui do Sonic aqui, meu colega? Fala, amigo. Quanto que é um quadro desse do Sonic? Pequeno? É, esse pequeno aí. Esse daí é o de vidro, ele é 55. 55, ó, gente. Eu vou ficar atrapalhado. Eu não sei, calma, porque o evento tá começando. Confia. Ah, a Beats, pai. É, é isso que eu tô falando. Apresenta a loja pra nós aí. Tá em casa aqui, né? Então, tamo aí, ó. Provo bom aí, ó. Everdrive, top de linha, como sempre. Ó, pra você colocar no seu suitinho, ó. Ah, pra colocar no seu. Cartão de memória, de 1Tera, original. Esse não é pirata, não. Esse é original. Mano, a Beats aqui, velho. Os caras, eles vendem vários Everdrives. Tanto de Megadrive, Saturno, PC Engine, Everdrive, Superness. Tudo bonitinho aqui, ó. Ó, Satiator ninguém tem. Satiator. Esse é o que você tem, ninguém tem. Esse é um dos mais caros. Esse aqui é... Esse é 20 conto, pode confiar, gente. Não dá nada. Faz por 10. É, cara, é disso que eu tô falando. Vamos lá do outro lado mostrar a parte de Odyssey, hein. Mais, meus queridos, abençoe. O de game é nóis. Só vamos ali, pai, ó. Vamos que... É, pai, mas tem que lembrar dos parceiros. Que os parceiros tá junto com a gente aí desde quando tudo era máfrica, ligado? Uma coisa é você apoiar quando você tá só na ideia e tem um sonho. E depois que você vence, depois que você cresce, aí não é apoio. Aí é encosto. Olha, cara, é disso que eu tô falando. Ó, os meguinhos ali, ó. Diferenciado, uma cara ali. Opa. Pelo, até que dói lacrado ali, hein, mano. Pra ser diferenciado, hein. Segue essa forma. Mania, gente, não dá pra gente filmar tudo ali, ó. Galera do Rio, manda um abraço pra nós aqui, ó. Um salve pra nós, né. Um abraço aí, pessoal. Tamo junto aí, ó. Tamo junto. Galera do Rio de Janeiro aí, fortalecendo mais uma vez aí nosso canal aí, ó. Nada, meu. Tchau, tchau, gente. Olha, eu cheguei lá no Rio de Janeiro e os meninos me recebeu muito bem lá, mano. Galera, e ano que vem, ano... Esse ano ainda volta ainda no Rio de Janeiro, ó. Não dá nada, pai. Vamos ali, ó. Vamos mostrar ali a parte de Odyssey. Pra quem não sabe, Odyssey é videogame de dinossauro, hein, mano. Tem uns negócios... Ó, que legal, mano. Pra quem não sabe, esse é o Come Come. Né, o outro é o Pac-Man. Esse é o verdadeiro Come Come. Tem o jogo do Didi. É, Didi Mocó, nos Trapalhões, né. Aí o Odyssey tá aqui também. Tem alguns lançamentos de Odyssey e tudo mais. Né, tem aqui a galera que tá anunciando alguns jogos e tudo mais. E a banquinha deles aqui é muito top. Gente, o evento, ele tá muito grande. Eu não quero estender o vídeo pra ficar enorme. Né, então vai sair mais dois vídeos, né, mostrando mais detalhadamente. Então, por isso, já se inscreve no canal, deixa seu like, que isso me ajuda demais. Combinado? É ruim o cabelo ajudar, mano. Nós é ruim o cabelo ajudar, mano. Ação! Ação, ação capital! Que demais! Que demais! Que demais! Que demais! Que demais! Nós temos uma felicidade! Obrigado, gente. Deus abençoe. Caramba. Mas é ruim o cabelo, ajuda, mano. Você é maluco, velho, mano. Olha os borrachos. É presente. É presente pra você. Opa, obrigado. Tem mesmo? Tem mesmo presente mesmo. Então vamos fazer esse unbox agora? Bora. É Deus, fi. Ó, gente, presente ao vivo, mano. Eles estão emocionados, mano. Que demais, velho. Ao vivo é assim mesmo. O gente tem 20 minutos pra ir pra embalagem. Não, esquece a embalagem. Na sacolinha é mais retro. E eu vou abrir no chão. Que demais, gente. Posso tocar no seu rabinho? Pode tocar no meu rabo. Ah, eu tenho uma felicidade. Vamos ver o que que é. É gamer, é gamer. É gamer. É gamer. Confia, gente. Confia. Eu tô aqui atrapalhando todo mundo no meio da rua aqui no rolê. Ó. Eu não sei o que que é. Ó. O que que é? É o relógio? Ah, luminária, cara. É disso que eu tô falando. Obrigado, Sam. Valeu, Everton. É nóis. É disso que eu tô falando, pai. É disso que eu tô falando, pai. Temos uma felicidade. Nós temos uma felicidade, mano. É, cara. Ai, meu Deus. Agora é gamer, pai. Agora é gamer. Mas não. Mas deixa lá no cantinho. Não, fala pra galera se inscrever no nosso canal aí, ó. Se inscreve. Se inscreve no nosso canal. É disso que eu tô falando. Nós temos um problema de verdade. Só que a gente usa. Faz um. Faz um. Galera, nosso primeiro vídeo vai ficando por aqui. Últimos vídeos. Cards na tela. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Não dá nada. Não dá nada. Uhul. 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 Uhul.